Olha que novidade bacana, a Dora Kramer está de volta a este horário, um velho desejo desta bancada que agora se materializou graças à junção de vários astros, a Dora estará conosco terça, quinta, às terças, às quartas e às quintas. E não escolheu um ótimo dia para começar, né Dora, porque a gente já tem aí uma novidade na Câmara dos Deputados e no Senado, novas presidências, novas composições e novas polêmicas. Bom dia, Dora, bem-vinda. Bom dia, Megali, bom dia, Carla, bom dia, Ellen, bom dia a todos. E aí, Megali, quanto tempo? Porque a Ellen, de vez em quando, estou com ela, com a Carla, sempre. Na eleição. E você fazia um tempão só na eleição, né menino? E agora vamos tratar de outra eleição. Vamos lá, o que você quer saber? Dora, antes da gente falar de política, você lembra daquela vez que você me chamou de Luiz Bengala durante uma entrevista inteira? Eu? Eu era foquinha de tudo, Dora. O Boechat nem estava com a gente ainda. Aí, num fim de semana, rolou alguma coisa do Mensalão. E você, obviamente, não me conhecia. E não tinha que conhecer mesmo, né? A Dora já era a Dora. E eu era aquele foquinha de tudo. Aí a Dora entrou comigo, pois é, Bengala. E falou da primeira vez, acho que o produtor mandou um Megali. E a Dora escutou errado. E eu fiquei sendo chamado de Bengala. A conversa toda. Não, a história é muito engraçadinha. Mas como ela não aconteceu, a invenção sua, entendeu? Então eu não assumo, porque eu não lembro nada disso. Porque eu sou uma pessoa maluca. Se delezou a mensagem depois, não lembro mais nada. Quem apanha, não esquece. Agora, o prazerzaço está contigo. É sempre muito gostoso conversar com você. Mesmo sobre assuntos áridos e que aparentemente não tem grande importância, mas tem, como a nova composição da presidência, da Câmara dos Deputados e do Senado. E essa escolha das mesas diretoras. Por que isso importa para a gente, Dora? Olha, porque no Congresso que passam todos os assuntos mais importantes e as mesmas diretoras, elas comandam o processo. Por mais que o Arthur Lira, aliás, essa coisa do discurso dele, é algo que não tem correspondência na realidade. Dizendo que ele não vai ser o protagonista, que aquilo ali é um colegiado, não dá. Evidentemente que o presidente da Câmara comanda o processo. E processo de pauta, fora isso que todo mundo já sabe, tem o poder de abrir o processo de impeachment ou não, por mais que ele seja conduzido pelo colegiado, o comando do Congresso, as mesas do Congresso, elas dão o tom da pauta, do que vai, do que não vai, da próprio tom da relação com o Executivo. Por isso é tão importante. Olha só, é um poder. A gente dá muita importância à presidência da República, a gente dá muita importância à composição do Supremo Tribunal Federal. Por mais razão, deve-se dar importância ao Congresso, que é a representação popular em regimes democráticos. Por isso é tão importante. Realmente não é um assunto irrelevante. Às vezes parece aquela coisa, ah, aquele pessoal de Brasília. Não, aquele pessoal de Brasília é preciso que esteja estreitamente vigiado pelo pessoal de fora de Brasília e pelo pessoal de Brasília também, gente, que lá não mora só deputado e senador, tá? Dora, queria que você explicasse pra gente, por favor, o que aconteceu ontem, porque o Arthur Lira, ele discursou dizendo, defendendo a união, a integração, mas aí barrou aquele bloco de deputados que querem compor a mesa diretora. O que aconteceu? Por que é que dá pra barrar isso? E o que indica essa atitude do Arthur Lira na sua opinião? Bom, primeiro que é a prerrogativa dele. Segundo que, tecnicamente, ele estava com a razão, porque realmente o PT fez o registro fora do prazo, tá? Isso indica que ele já está dizendo, olha, aqui o negócio eu tenho poder. E quem não me apoiou, e o PT sabia perfeitamente bem, inclusive a hesitação, a briga dentro do PT, a hesitação do PT, aliás, o PT perdeu o prazo porque estava numa reunião em que se decidia se ia apoiar o Lira, se ia com baleia-roça, e aí você pode me perguntar, mas por que petistas querendo apoiar o Arthur Lira? Justamente pra segurar lugar na mesa, né? É claro que ele não fez isso com jeitinho. A não fazer isso com jeitinho, ele quis dar uma demonstração de poder. Mas do ponto de vista regimental, ele não fez nada de antiregimental, nem nada disso, sabe? Ele fez ali, foi eleito, tive aqui um pessoal que me apoiou, e isso é o preço e os partidos estão carecas de saber da hesitação. Se apoia, se não apoia, entendeu? Porque por mais que tenha ficado essa coisa, já vou falar já da vitória, ou não vitória, derrota de governo, mas não é a única variável. Há uma variável super importante que é a garantia de espaço legislativo. Isso comanda a decisão dos partidos, por mais que os deputados depois votem como queiram, o que vale é a adesão do partido. Por isso que ela é tão importante, porque ela garante lugar na mesa. Quem não aderiu ao Lira sabia perfeitamente que esse era um preço bastante possível de ser cobrado. Agora, falando de Bolsonaro, Dora, se Bolsonaro e Paulo Guedes responsabilizavam Rodrigo Maia pela ausência de uma pauta reformista na Câmara dos Deputados, no Congresso, de uma maneira geral, agora não dá mais. Agora é o aliado do Bolsonaro que está lá, é uma base sólida formada pelo Centrão, que custou muito caro. Essa pauta tende a avançar a partir de agora? Agora é que nós vamos ver, porque essa história de Vitória está muito bonita para o governo como retrato, né? Uma coisa é o retrato. Ah, tá bom. Então, os dois candidatos, Câmara e Senado, do governo ganharam. Outra coisa é o filme. O filme que vai se desenrolar a partir de agora, isso que você citou, Megali, ou Bengala, como queira, Não nego nem confirmo. Não, agora me vim. Como é mentira, eu posso falar... Não é, Valora. Então, bom. Olha só. Então, agora é que vamos ver o que vai acontecer. Porque, olha só, me chamou a atenção o tamanho da votação, né, do Arthur Lira. Foi o dobro dos votos, mais que o dobro dos votos, 302 em nenhuma conta isso tinha. Não quer dizer que o governo tem 302 votos, né? Então, vamos ver como é que essa nova base, ou esse novo comando, isso vai mexer na composição da base, na tramitação das matérias que importam, aí sim, que importam ao Brasil, à população, as coisas que propiciam o desenvolvimento, o crescimento, a melhoria da máquina do Estado, que o Estado atenda melhor o cidadão, que paga imposto, tudo isso, essa pauta é que é importante. Aí é que vai se ver se ela vai andar, se não vai andar. A gente viu que, nos discursos, nem do Rodrigo Pacheco, nem do Arthur Lira, ninguém falou naqueles assuntos da chamada pauta de costumes, né? Vocês viram que ninguém defendeu o negócio de, ninguém falou, voto impresso, não sei o quê, ensino religioso, escola, aquelas coisas, né? Então, isso é uma coisa que vai ficar a látre, a margem, como já estava, isso não altera. A questão principal é essa, vamos ver se essa pauta anda, por quê? Por mais que o governo, por mais que o presidente, por mais que o Paulo Guedes, eles aleguem que o Rodrigo Maia travava a pauta, ora, quem trava a pauta liberal do Guedes é o presidente Jair Bolsonaro. Como o novo presidente da Câmara, ele é uma pessoa, e o centrão também, menos afeita a liberalismos, porque liberalismo implica, por exemplo, privatizações, privatizações é tirar da mão do Estado instrumentos aí, que servem também de barganha. Agora, eles não estão sozinhos, né? Você tem a, o centrão não está sozinho, o centrão teve uma bela, uma vitória, agora, o Lira também foi eleito com votos de partidos de deputados de oposição, que fizeram aquela conta lá atrás, que firmaram compromissos com ele sobre influência na pauta, espaços legislativos, e ele ficou repetindo que ele é um cumpridor de palavras, isso foi uma coisa forte de campanha dele, isso valeu, houve muito lá dentro da Câmara que o Rodrigo Maia não cumpria a palavra e que o Atulira era um deputado que tinha um movimento de palavra, então ele vai ter que fazer frente a esses compromissos, o único compromisso que ele tem não é com o governo, né? Ele tem um compromisso com a Casa, porque tem um detalhe, ele está sendo eleito agora e ele tem, obviamente, pretensões de poder ser reeleito em 23, porque legalmente ele tem condições, porque seria a mesma legislatura, então ele tem que se comportar, se conduzir, melhor dizendo, vai olhando para a Casa, na Casa, não pode também ser submisso completamente ao governo, porque um Congresso submisso também é um Congresso que perde a sua relevância política, isso vale para quem está interessado só em política pura e para quem está interessado também naquela negociata, porque quanto mais relevância você fizer, mais você vale do ponto de vista ideológico e do ponto de vista ideológico. Então, fazer essa conta de que eu vejo muita gente fazendo, o Arthur Lira foi eleito e aí o Palácio do Planalto, o Congresso está completamente dominado pelo Palácio do Planalto, não está, não. Vamos ver como é que vai ser essa condução. A começar por esse ponto, Megali, que você tocou, que é muito importante, a coisa agora fica às claras, não tem mais o ah, o Rodrigo é meu inimigo, então ele me impede, eu não posso governar, isso, presidente, tá, estou falando assim como se for aí eu o presidente, né, então não pode, agora é a hora da verdade, está lá meu aliado, se não andar, como não andaram várias coisas, porque o governo não mandou, mandou uma reforma administrativa, porque foi forçado a mandar toda a troncha, né, enfim, não teve vontade. Não mandou um plano de privatização de empresa mãe. Nada. Aliás, criou o estatal. Tanto que o secretário tanto que o secretário de privatização, aquele senhor cujo nome não me vem na cabeça, Samir Samar, não lembro, saiu e saiu dizendo claramente o secretário de privatização, não, não é o Afif, é um Samir Samar, não sei o que, um cara mais empresariado. Salim Matar. Isso, tá vendo, eu tava ali, tá agenciando o nome, também tô tão doida. Ele saiu, lembra, ele foi muito claro, olha, eu tô saindo porque não tem a menor condição de privatização aqui, tô fazendo nada, né, então agora é a hora da verdade, pode ficar até mais complicado pro governo, ele tendo aliados porque esse tapume, ou com esse tapume o governo não pode contar mais. Muito bem, Odora, será um prazer tê-la conosco três vezes por semana, terças, quartas e quintas, eu só trouxe de volta essa história porque eu tenho uma lembrança muito divertida dela e conto como algo muito divertido e aconteceu, e tem mais, é uma pauta positiva, tá? Não é verdade, mas espalha. Dora Kramer, volta conosco amanhã neste mesmo horário, bem-vinda e um beijo, Dora. Tchau, beijo e até amanhã. Beijinho.